Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Neste fim de semana, a Advocacia-Geral da União divulgou nota em que defende a abertura de um inquérito para apurar crimes de ofensa que teriam sido praticados pela revista Isto É, contra a presidenta Dilma Rousseff. Na edição desta semana, a publicação traz um texto que trata de supostos casos de descontrole emocional da presidenta. No comunicado, a AGU afirma que vai pedir ao Ministério da Justiça a abertura de uma investigação. Informa que advogados particulares da presidenta também estudam medidas para o ressarcimento por danos morais. A Advocacia-Geral da União divulgou nota informando que vai acionar o Ministério da Justiça para que determine a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa contra a honra da presidenta Dilma Rousseff, cometido pela revista Isto É, em reportagens publicadas nas últimas duas edições. Segundo a nota, a AGU também invocará a Lei de Direito de Resposta para garantir junto ao Poder Judiciário o mesmo espaço dado pela revista a difusão de informações inverídicas e de acusações levianas. Ainda de acordo com a nota, eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Ney Pereira. E pela quarta semana seguida, o mercado baixou a estimativa de inflação. A previsão dos analistas para o IPCA deste ano passou de 7,31% para 7,28%. As informações apuradas na semana passada foram divulgadas hoje pelo Banco Central e constam no relatório de mercado da instituição, o boletim Focus. O levantamento foi feito com mais de 100 instituições financeiras. Para 2017, a estimativa dos economistas para a inflação permaneceu estável em 6%, exatamente no teto da meta do governo para o período. No próximo mês de agosto, estudantes de medicina de todo o Brasil farão pela primeira vez a prova de avaliação obrigatória, que será realizada a cada dois anos. Outra medida é de garantir a qualidade da formação dos médicos que atuam no Brasil e têm registrado aumento da procura. É o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras. 54% dos profissionais que se submetem ao Revalida são brasileiros. O número de inscritos no Revalida vem aumentando a cada ano. Na última prova, 4.280 candidatos se inscreveram. 2009 passaram para a segunda fase e 1.683 foram aprovados e estão aptos a exercer a medicina no Brasil. O Brasil tem hoje 1,8 médico para cada mil habitantes, mas a meta do governo é que chegue a 2,7 médicos para cada mil habitantes, índice semelhante ao da Inglaterra. O fator que explica esse aumento de participantes de aprovação foi a experiência vivida pelos mais médicos. Porque esses médicos, eles eram diplomados, mas com mais médicos, eles puderam exercer a medicina na atenção primária com supervisão e formação continuada. Eles tiveram um processo de formação e de supervisão no exercício da experiência médica no âmbito do mais médicos. E isso seguramente contribuiu para que eles aprimorassem a sua formação originária e tivessem o melhor desempenho. O Ministério da Educação anunciou ainda o início da avaliação específica para estudantes de medicina. A prova será a cada dois anos para alunos do segundo, quarto e sexto ano e obrigatória para obter o diploma de medicina. A primeira avaliação será em agosto deste ano. A avaliação está prevista em lei aprovada em 2013 e uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2014 instituiu o prazo de dois anos para o início da aplicação da prova. Cerca de 20 mil estudantes de cursos de medicina devem fazer a prova em agosto. O aluno e a instituição de ensino terão responsabilidade em fazer a inscrição. A prova vai ser aplicada por uma comissão formada por representantes do governo e de instituições médicas. É um exame condicionante a sua diplomação, a sua formação e evidentemente vai ajudar para avaliar tanto o estudante quanto a instituição. É uma avaliação muito mais completa e é uma avaliação que permite você corrigir ao longo do exercício da formação. E o Ministério da Saúde lançou um protocolo para incentivar o parto normal no Brasil. O país está entre os países com um número recorde de cesarianas. Em média, quase 60% dos partos realizados são desse tipo. O governo brasileiro considera esse índice uma epidemia. Segundo o Ministério da Saúde, são vários os motivos que levam a esse número exagerado de partos cirúrgicos, como a falta de disponibilidade do médico, de leitos nos hospitais e até uma questão cultural. O protocolo diz que em situações de risco, a cirurgia é recomendada, como prevenir a transmissão do vírus da AIDS da mãe para o bebê ou para mulheres que tiveram herpes no último trimestre de gestação. O texto também lembra que uma cesariana feita sem necessidade pode provocar danos à saúde do bebê, aumentar os riscos de problemas respiratórios e até de morte. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.